Fala guitarrista, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Souza e hoje eu venho avisar para os meus alunos do curso Guitar Warship que o curso acabou de ser atualizado com mais uma videoaula de música lá no nosso módulo Aulas Mensais. Dessa vez o curso foi atualizado com a música Nada Mais do cantor Gabriel Guedes. Uma música que tem uma base impecável, uma base rica em acordes, a harmonia dela é simples mas as ideias de shape de acordes que dá para trabalhar em cima dessa música é muito interessante, tá? Então tá disponível lá para você, para você começar a estudar porque a minha ideia não é fazer você decorar um monte de shape de acordes a minha ideia é ensinar o shape de acordes para você e te ensinar como utilizar aí sim você vai ter aprendido realmente tem muita gente que só sabe fazer o shape de acordes mas não sabe como utilizar na música então a partir do momento que você entende aonde que você pode utilizar aqueles shapes de forma harmônica, de forma sobre outros acordes aí sim você vai conseguir colocar em prática em qualquer situação porque o intuito é te ensinar isso o intuito não é te ensinar a tocar a música mas é ensinar você como utilizar aquelas técnicas para que você possa realmente colocar em qualquer situação e assim você vai absorvendo o conteúdo e vai se tornando um músico cada vez mais rico cada vez mais completo, certo? e com o tempo você vai criar na sua identidade de tocar com todo aquele conhecimento para você que já é aluno do curso, a videoaula já está disponível para você basta você entrar e começar a estudar agora mesmo e começar a absorver todo aquele conteúdo e se você ainda não é aluno do curso e quer garantir conteúdo como esse e muito mais se inscreva agora mesmo lembrando que esse módulo que eu trago aqui todo mês falando de atualizações é um módulo extra o curso ele não para por aí aqui é só um módulo extra que é um módulo mais prático para os meus alunos mas é claro que o curso ele vai trabalhar muito mais a parte de acordes acordes em terças, intervalos em sextas vai trabalhar a parte de power e acordes acordes tétrades, muitas sacadas worship ou seja, para quem que eu indico esse curso? eu indico esse curso para o guitarrista que toca guitarra muito parecido com o violão só aqueles shapes abertos mesmo, aqueles mais básicos parece que não tem muita criatividade ali na hora da base então eu indico esse curso para essa turma de alunos então se você se sente que na hora da base está fazendo uma base ali muito, entre aspas, pobre então realmente esse curso ele vai ser ideal para você e além disso ainda tem esse módulo extra onde todo mês eu coloco uma nova videoaula de música para trazer cada vez mais conhecimento para os meus alunos então venha você também, se inscreva agora mesmo o site está aqui na descrição do vídeo e comece a estudar e evoluir todos os dias se você tem alguma dúvida sobre o curso você pode falar diretamente comigo o meu e-mail e o WhatsApp estão aqui na descrição então é isso daí, se inscreva no canal me siga lá no Instagram estou sempre trazendo conteúdos novos para vocês bons estudos e até a próxima